Sabemos que o perdão de uma dívida não isenta o seu responsável da regularização através de uma outra forma. Quem perdoa fica bem, porém o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre passar adiante o que recebeu, auxiliando a outrem conforme foi ajudado. Assim, no caso em tela, a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a auto-obsessão ou engendra quadros de alienação mental conhecidos da psicopatologia sob denominações variadas. A consciência culpada do espírito, que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita, emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando suas funções. A terapia, no caso, será auto-reparadora, concitando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação. A consciência individual representando, de algum modo, a consciência cósmica não se poupa quando se descobre em delito após a liberação da forma física, engendrando mecanismos de auto-reparação ou que são impostos pelos sofrimentos advindos da estância do além-túmulo. Afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos, as turbações, os recalques e os conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como os seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada que danificam o complexo orgânico e emocional. Noutras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio no qual se esconde, bloqueando os centros da lucidez e da afetividade que respondem com indiferença e insensibilidade ao paciente de tal natureza. Problemas de graves mutilações e deficiências, enfermidades irreversíveis surgem como efeitos da culpa guardada no campo da consciência em forma de arrependimentos tardios pelas ações nefastas antes praticadas. Neste capítulo, o das culpas origina-se o fator casual para a injunção obsessiva. Daí só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. A obsessão resulta de um conúbio por afinidade de ambos os parceiros. A culpa, consciente ou inconscientemente instalada no domicílio mental, emite ondas que sintonizam com inteligências doentias, habilitando-as a intercâmbios mórbidos. No campo específico das obsessões entre encarnados e desencarnados, estes últimos, identificando a irradiação enfermiça do devedor, porque são também infelizes, iniciam o cerco ao adversário pretérito, através de imagens, mediante as quais se fazem notados, não necessitando de palavras para serem percebidos e se insinuando com insistência, até estabelecerem o intercâmbio que passam a comandar. Sabemos que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior e, nessa área deficiente por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. A essa consciência de culpa, chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plugue mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do indivíduo que atrai o seu opositor espiritual, iniciando o processo alienador. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador citia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Esta, graças à sua intensidade, através do perispírito se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tem a deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhes são direcionadas e absorvidas. A consciência de culpa se esconde nos refolhos da memória, embora não identifique o fator causar o responsável pela insegurança e sofrimento. Esse transtorno psicológico, portanto, tem sempre as suas raízes fincadas nas atitudes que o espírito se permitiu e das quais não conseguiu libertar-se, porque tem conhecimento de que não deveria tê-las praticado. Dessa forma, quando, na erraticidade, padece os conflitos que acumulou após a prática do ato perverso e não se facultou reabilitação moral através da reparação junto ao ofendido ou em relação à sociedade, que poderia auxiliar no seu processo de evolução espiritual.